E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui rapidinho, como vocês podem ver, eu tô aqui na casa do Darren, é aqui que a gente tá fazendo os vídeos do novo canal, se você não viu, dá uma checada lá, eu vou deixar o link aqui em cima, aqui embaixo na descrição. O Darren é aqui da Austrália, por motivos óbvios, o canal é em inglês, mas eu tive uma ideia de... você segue lá, a gente tá fazendo vídeo de review, o que talvez não seja tão interessante pra vocês, que as cervejas aqui são a maioria australianas, ou cervejas dos Estados Unidos, mas a gente vai começar a fazer alguns vídeos de Brew Day, tem várias receitas legais que a gente tá fazendo, vai começar a colocar lá, lá o vídeo vai ser em inglês, é legal pra você que tá aprendendo inglês, ou treinar, ou praticar alguns termos em inglês, mas se você não entende muito bem, o que eu vou fazer, a minha ideia é você assistir lá, e eu vou postar o nome do vídeo aqui no meu canal, e a gente tira as dúvidas em português aqui, tá bom? O vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do Brew's Father, é o aplicativo que a gente vem usando ultimamente, aqui um monte de cervejeira aqui da Austrália usa o Brew's Father, eu usei o Beer Smith por muito, muito tempo, não queria trocar, até que eu comecei a usar o Brew's Father, e é muito bom, é muito fácil, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, bem rápido, ele é só em inglês no momento, mas não tem muito o que precisar em português, tá? Aqui é quando você quer fazer uma receita nova, você pode só apertar aqui em cima, e você adiciona uma receita, acho que tá cortando um pouco a tela, então aqui você consegue adicionar uma nova receita, não tá aparecendo aqui, mas é aqui no cantinho, bem aqui do lado aqui tem um sinalzinho de mais, você aperta nele, e vai aparecer nova receita, aqui você escolhe o Grain, aqui nos fermentáveis, que são os grãos, tem muitos grãos, é uma data de, um banco de dados bem bom, é P.O.A. por exemplo, se você colocar P.O.A. vai aparecer várias, várias maltarias, inclusive as que vocês usam no Brasil, é, sim, Alemanha, Austrália, eu não sei qual que vocês usam no Brasil, mas tem todos aqui, tem da Cargill, vive bastante gente usando, então tem bastante malt, é, aqui é os miscelâneos, né, que é sais, aí depois tem os lúpulos também, eles adicionam dia a dia, qualquer lúpulo que você colocar aqui, vão colocar, citra, por exemplo, ele já traz, é, lúpulos novos, motueca, por exemplo, ele já tem aqui também, é muito fácil de usar gente, é, esse vídeo é bem curto, mas eu posso fazer um em mais detalhes, aqui tem os batchs, né, que é a cerveja que a gente tá fazendo, é, se você for no library, ele vai trazer várias receitas já, aqui são as mais relevantes, tá vendo, Sierra Nevada, P.O.A., o Plain the Elder, o clone da, clone da Guinness, Punk APA, então é um aplicativo bem legal, tem várias ferramentas também, pra você descobrir o álcool da sua cerveja, quanto de fermento colocar, então é isso, é um aplicativo bem bom, esse vídeo foi só pra, pra, pra dar a minha opinião, eu vi bastante gente perguntando ultimamente aí, qual é o melhor aplicativo, ele é de graça, é, você consegue guardar até 10 receitas, depois você pode pagar, por uma extensão, pra adicionar mais receitas, mas por enquanto eu tô usando, é, o, o de graça também, ainda não fiz o, upgrade do meu, mas é isso, então como eu disse, eu vou deixar aqui o outro canal, segue lá, dá uma ajuda aí, é, eu vou colocar, várias receitas, a gente tá fazendo uma agora aqui, ah, então é isso, e se você tiver alguma dúvida em português, a gente conversa nesse canal meu, beleza? Abraço então. Abraço então.